Ai, ai. Vou só ligar pra Nath, criadora, pra saber o que tá acontecendo com os vlogs do canal. Será que eu vou saber fazer ligação com esse tal de... Skype? Ai, meu Deus. Mas olha, parece que vai dar certo. Oi, Cacilda, tudo bem? Menino, não é que essa ligação deu certo? Oi, Nath. Eu que te pergunto, tá tudo bem, minha filha? Cadê os novos vlogs do canal, mulher? Tô doida pra fazer aquela viagem que você planejou pra gente. Poxa, Cacilda, eu também. Mas, esses dias, o The Sims 4 passou por algumas atualizações. Acabou que bugou alguns modos essenciais pras gravações dos vlogs. E eu fiquei, como? Sem ter como gravar. Você acredita? Ai, que chato. Trabalhar com isso deve ser um saco. Haja paciência. É, às vezes é um pouco frustrante. Mas me conta, como que estão todos por aí? Ah, tô todo mundo bem. Tô aproveitando que a Nath saiu com as crianças pra relaxar um pouco. A vida tá cada vez mais curiosa. Não para de me fazer perguntas sobre tudo. Às vezes a minha mente dá um nó. Mas, mudando um pouco de assunto, fiquei sabendo que você se mudou. Assistiu o tour pelo apartamento vazio. Mas tô doida pra ver decorado. Não tem nenhum spoiler pra mim? Ainda não. Eu acho que o dia de decoração vai demorar um pouquinho, Cacilda. Porque, infelizmente, eu não tenho uma da roda de carras na vida real, né? E esses dias eu comprei a minha máquina de lavar e foi todo o meu dinheirinho, Cacilda. Mais prioridades, né? Eu vi. E peguei o celular da Nath emprestado esses dias e estava lá acompanhando seus stories, querido. Bom, aliás, comprei vários chazinhos. Mentira! Juro! Até porque, depois de um dia com a vida e o Levi, minha filha, haja chá pra ter energia e depois haja chá pra relaxar. Ai, Cacilda, você não existe. Mas por que tu não compra um celular pra ti? Tu pode ficar acompanhando os meus stories pelo teu próprio celular. Eu troquei meu celular esses dias e eu posso te dar umas dicas, se você quiser. Eu vi isso também no seu feed, menina. Mas se eu compro um celular pra mim, não faço mais nada da vida. Vou querer viver no Instagram e no YouTube. Ai, melhor não. Aliás, o Tritão PH postou uma série nova que é do BABADO. Você viu? Eu assisti, menina. Que babado. Amei. Mas eu passava o tempo todo. Meu Deus, como que PH conseguiu fazer isso? Senhor, deve ter dado um trabalho tremendo. Marvel que se coisa, hein? Ficou maravilhoso. Cacilda, amei. Eu tô que eu não me aguento de ansiedade pra assistir o próximo episódio. Ainda bem que eu fiz o estoque de chá. Ai, o papo tá bom, Nath. Mas a outra Nath tá quase pra voltar com as crianças. Vou terminar o almoço, tá bom? E eu vou trabalhar por aqui. Para o pai que o vó ali não sai. Enquanto não sai, você pode acompanhar a gameplay que eu tô fazendo aqui no canal. Da lama à fama. As fofuras estão amando e eu também. Tá muito legal. Tu tem que assistir, Cacilda. E tu acha que eu já não tô assistindo? Eu vi as fofuras comentando que pintura dá dinheiro. Acho que você deveria praticar pra juntar dinheiro e comprar as coisinhas da sua casa nova, menina. Quem dera fosse assim na vida real, Cacilda. Quem dera. Mas agora eu preciso ir trabalhar um pouquinho pra pagar as contas e comprar meus cacaraquinhos de decoração pra poder mostrar pra vocês. Diz pra sua mãe que eu mandei um beijo. Pode deixar, Cacilda. Me liga se precisa de alguma coisa. Tô por aqui, tá? Um beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau. Ai, essa Nath criadora é um amorzinho. A gente deve dar um trabalhão pra ela, tadinha. Acho que os vídeos que são postados no canal merecem muitos likes e emojis de coração nos comentários. Viu? É pra vocês. Hum.